Os batentes do para-choque, engraçado que são quatro ainda com refletivo. Esse aqui não acende, acende o farol de milha? Aqui embaixo? Não, mas eu desliguei tudo. Mas esse batente aqui ele acendia antes? Tudo. Tudo acendia? Ele tinha 56 lâmpadas por dentro e tudo que acendia, tudo. Então ele acendia essas de cima aqui? Tudo. Fala galera, eu sou o Aleixo. Hoje eu estou aqui com uma pessoa especial, Claudete. Posso me referir a você como você ou como senhora? Como você mesmo. E bastante gente, especialmente o Leuton da página da Velha Escola, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, me contava bastante. Todo vídeo está falando, filma o Fusca Rolls Royce. Filma o Fusca Rolls Royce. Olha o que nós estamos aqui hoje. Claudete, conta para a gente a história desse carro, como é que foi? Você contou que era do seu pai e tal, que ano que seu pai comprou, como que foi? Meu pai adquiriu esse carro justamente na data que coincide com o número da placa dele, 7104. É o mês de abril de 71. 71? Foi quando meu pai adquiriu o carro e daí viu essa frente assim, exposta na quatro rodas. Gostou muito, né? E mandou que eu fizesse. Que aí foi o Moura, daqui de Sorocaba. Também tinha uma casa de auto na rua General Carneiro. E daí meu pai mandou fazer e... Aí o carro foi se tornando assim conhecido e procurado e tudo, não é? E no final das contas, ficou com o meu pai até 2001, que foi o ano que meu pai faleceu. Que este ano está fazendo 20 anos a morte dele. E eu só tenho uma irmã que se chama Clélia. E ela não se interessou em ficar pelo carro. Ficar com o carro. Então, eu acabei ficando com ele. Meu marido faleceu. Eu vendi o carro dele. Eu tinha um filho também que tinha um carro. Que vendi também. Vendi o meu também. E estou com ele até agora. Eu tenho um filho só que mora na Bahia. Então, estamos com ele até agora. Esse carro, que ano que ele é? Ele é 66. 66? É. Ele é o último ano com vidro pequeno na traseira. Essa cor, você não sabe dizer, tipo, especificação técnica. Se eu pegar e perguntar para você um acessório desse carro, você não vai saber. Só a frente. Não, não sei. Mas a cor é original dele. Essa é a cor original dele. Eu não tenho tanto conhecimento para dizer se é um vermelho grenar ou coisa do tipo. Mas o carro é bem interessante por si só. Tipo, a frente mini-holes, que nem ela comentou, que foi exposta na quatro rodas. Mas acessórios de época, tipo, tremendão. O farol de milha. Os batentes do para-choque. Engraçado que são quatro ainda com refletivo. Esse aqui não acende. Acende o farol de milha? Aqui embaixo? Não, mas eu desliguei tudo. Mas esse batente aqui, ele acendia antes? Tudo. Tudo acendia? Ele tinha 56 lâmpadas por dentro. E tudo. E acendia tudo. Então ele acendia essas de cima aqui? Tudo. Funcionava tudo. Levanta a tampa aqui para mim, por favor. Pode levantar. Um pouco de medo só. Não, não. Pode ir. Olha, dentro dele, olha lá. Tinha lâmpada que funcionava também. Legal. É fibra em cima aqui, né? É. Fibra de vidro, né? O frizz acompanhando. Ostentava ainda o emblema mini-rose aqui com a dorna em cima. Já foi quebrado também. Sim. Olha. Ele é reformado dentro todinho, olha. Rapaz. Esse tecido vermelho é original, não? Não, não. Mas o de baixo levanta para você ver um pouquinho. Olha. E esse é o original do carro. Sim. Legal. A capa toda. Soeirinha. Encosto de cabeça é raridade também. É bem difícil de achar. É. Essa capa aqui, aparentemente, deve ser uma... Tudo que eu sei que não estou a fazer. É, que tem um padrão de época que era da Procar. Não sei se é o caso dessa. Também não sei, meu querido. Forro em cima do painel. O ventilador. O ventilador funciona ainda? É. Não. Não mais. Tirei tudo. Ele tinha também o volante encapado. Era também mesmo vermelho. Eu que tirei, né? Certo. Aqui vem ver o motor dele. Tem um porta-luvas também aqui, bem interessante. Olha. Olha o motor dele. Mentira. Opa. Você está vendo. É um 1.200? É. Rapaz, isso aqui é uma raridade, gente. É. Regulador de voltagem. Quem cuida dele é o Vander. Vander? Vander, dono do Motores Mênis do Brasil. É o Estrocava, não? Não. Lá, já no final, já quase... Pera lá. Seguindo a... Ipanema? Daqui. Avenida ali da... Geral Osório. Lá que você... Vai embora lá depois do campo da aviação. Está lá naquele lado. Sei. Ele que cuida do motor pra mim. Redondinha. Né? Aqui atrás, mais batentes daquele da frente. São quatro encadas para-choque. Tudo, tudo funcionava. Aqui tinha lâmpada, olha. Olha lá. Eu mandei tirar tudo. Mandei. Legal. Aqui dentro... Filtro banhado a óleo. Não sei se vocês viram aqui, olha. Cromado. Olha. Mas uma curiosidade da época também é que o pessoal trocava a lanterna para o modelo 71. É. 1500. Olha lá. Ali embaixo tem lâmpada lá. Embaixo, olha lá, olha. Embaixo ali acende. Tudo acendia. Aqui, né? Você vê tudo. Baquinha. Então. Forro de teto original ainda no padrão. É. Rapaz, tanto a coisa que eu estou perdido até. É. Vidro basculante. É. Dentadura de baiana. É. Essa moldura da placa aqui sabe o nome? Hein? A moldurinha da placa aqui sabe dizer o nome? O pessoal tinha comentado comigo outro dia, só não lembro. Espera aí, o que? Essa moldura da placa aqui, olha. Não, eu não sei. Esse carro tem tanto acessório. Tudo acendia, olha. Acendia tudo aqui, aqui. Tudo, tudo, tudo funcionava no tempo do meu pai. Né? O narizinho de bruxa cromado. O narizinho de bruxa é o pequeno, né? O farol de milha também, não é? Não, isso aqui é tipo uma luz de ré, alguma coisa assim. É tudo, luz de ré, agora que não precisa, agora eu tirei tudo. Agora eu só deixo as luzes necessárias, né, pra mim, que saio muito pouco, né, com o carro, mas tudo bem. Mas se precisar fazer uma compra, alguma coisa, você vai com ele? Sim, faço tudo com ele, né? Ele tem os pneus que tem aqui, os pneuzinhos que ele tem uns três anos, olha, pode ver, troquei. É lá no Marcel que eu troco de pneu deles. Marcel lá, não, perto do Etrano, no antigo? Perda, onde? Detran antigo, a América Figueiredo, a... Isso! Bento de Quitinhonha lá pra cima. Isso, eu também sei o, né, o pé pneu. Os frisos do Paralama, roda de carmanguia. É. Então... As pedaleiras Norfolk, eu não sei se é Norfolk, mas é um modelo bem diferenciado, igual ao do Fusca que o Haas estava recentemente. Agora, esses dias eu vim falar com o moço, o Carlos, que ele tá começando já, olha, tá deteriorando, né? Ali, ali, daí ele me pediu pra fazer todo o recapiamento por volta aí de uns três mil reais. Eu falei, calma, agora tomei a... Meu filho mora na Bahia, né, em Ilhéus, e eu cheguei essa semana de lá, que fui visitar meu filho, né? Vim na hora certa, então. Fui passar uma semana lá com ele, hein? Vim na hora certa, se tivesse vindo esse ano passado... E... Ah, sim, é. Eu fui pra lá, fiquei dez dias com ele, né? Deixa eu falar, agora você aguenta um pouco que... Consolinho com emblema GT, manopla de resina. Você tem uma grande memória na mão e um grande conteúdo histórico aqui. Esse carro, pelo amor de Deus, nossa, é muita coisa. Mais um detalhe diferenciado aqui, a seta. A seta é geralmente do Fusca, ela acaba aqui, essa aqui vem até o final. Muito bacana. O que é que eu abro esse lado pra você? Ah, pode abrir. Calotinha pastelzinha aqui guardada. Essa calota aqui tá num porta-mala, que você chegou a usar ou o que foi? Pera lá. O que foi? Essa calota aqui tá num porta-mala, que você chegou a usar alguma vez? Foi trocado? O que foi? Tem essa aqui? Sim. Tinha essa calota. Mas como ela tava muito feia... É, agora... É. Ela tava muito feia. Eu troquei por essas aqui agora há pouco tempo. Fiquei só com essa, né? Pra... Pra colocar no estepe? É, sei lá. Bacana, bem bacana. Baixar aqui. Eu acho assim que pelo tempo dele, pelo ano dele, ele tá bem conservado, né? Pô, até demais. Não é? Ele é ótimo. Quer ver? Ainda mais que é difícil ver um carro com esse nível de customização assim, permanecer vivo, porque continua na família. Porque se não tivesse ficado na família, bastante gente já teria desmontado o carro, tirado essa frente, feito coisa do tipo, né? Sim, com certeza. O farol ainda é silibim, GE original. É. É, acho que tudo que tem nele, ou quase tudo... Vou abrir. É original, né? É, acho que tudo que tem, né? Que legal Detalhinho do frizz aqui também Muito pouco, sabe Carlos? Porque principalmente agora Nessa pandemia A gente sabe que pouco Respeita Eu sou idosa, né? Assim, você sai pouco Mas para o pouco que você sai É o carro do uso diário Sim, onde eu preciso ir É com ele que eu vou Só claro que Viagem, por exemplo O máximo que eu faço com ele daqui Era a soia, mas Fora isso Me ensino dele o tempo que for preciso Ah, esse carrinho é guieira Legal de ver ele vivo assim desse jeito Bom, queria agradecer A paciência Desculpa incomodar Imagina, por nada Eu que fico grata de você Se interessar por uma coisa assim Garanto para você Que me traz tantas lembranças Não, então Ele tem exatamente A idade do meu filho Eu tenho um filho que vai fazer 50 anos Que mora na Bahia Meu filho é supervisor de navio Então, é essa a história do nosso carro Bacana E pior que Garanto para você Que bastante gente queria saber desse carro Sim Logo que meu pai faleceu Eu tive muitas ofertas De carrasqueiros Para a compra dele Carro antigo E de vez em quando ainda tenho Garanto para você Que quando eu cheguei e perguntar Você achou que eu era também Ou não Eu não achei Sabe por quê? Eu falei Tá muito jovem Para ser Assim Interessado Por esse carro Sei lá, né Ah, eu gosto Você vê que as paixões Não é Elas não tem idade Você Não é verdade? Justo Mas, tudo bem Não, eu não atinei não Por isso Né Mas O meu filho não se conforma De eu não ter vendido ele ainda Eu digo Filho Para que? Ele satisfaz totalmente As minhas necessidades Não é verdade? Né Eu garanto para você Que se você acabar vendendo ele Não vão dar o mesmo cuidado Que você dá Ou se fosse você Eu ficaria com ele ainda Ah, mas alguém Acho que manda Um lugar para dar uma Guaribada melhor Não Ah, pode até ser Mas Você tem que vender para alguém Que realmente te interesse Pela história Porque se fosse qualquer um Capaz que não Sei lá É Então, tá bom Vamos, Carlos Eu moro aqui, viu, Carlos Moro aqui na casa 5 Melhor não divulgar muito não Para o pessoal não aparecer E encher seu saco aqui Viu? Então Mas quem é de Sorocaba A gente já imagina Onde a senhora mora Só um detalhinho aqui também Que o retrovisor é embutido Com caça-mulata Muito legal Veja bem, Carlos Eu sou Não por nada Eu sou uma pessoa Assim Né Até que Mais ou menos conhecida Porque A minha família Era muito conhecida Aqui o meu avô Pai da minha mãe Foi pioneiro daqui de Sorocaba Né Sou da família Teles Aqui de Sorocaba Né E por profissão também Eu sou professora Aposentada Não é Então De uma certa forma Né Algumas pessoas Me conhecem Até bastante Segura público É Então É por isso Mas é isso Queria agradecer muito Pela disponibilidade De um tempo da senhora E Muito obrigado De nada Eu que fico muito contente Muito grata Né Fico Lisonjeada até Né E Precisando de alguma coisa Estamos aqui Ok Pode deixar Tá bom Gostaram do vídeo? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E até a próxima Até Tchau